Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou iniciar mais um vlog aqui com vocês. Já são, deixa eu ver, 11h43, quinta-feira. Bom, ó, esse aqui é fio 8, tá? Tô trabalhando com a 3,5 também, não achei a minha 4. Vou trabalhar com essa 3,5, meu ponto fica bem folgadinho, então não vai ter problema nenhum. Bom, iniciei o trabalho aqui, eu abri. Quando eu abri, meninas, eu tava exportando o vídeo pra amanhã, não dava pra mim gravar. Aí, eu abri, já iniciei aqui. Ó, abri ele, tá? Esse aqui é fio 8. Eu iniciei aqui já o trabalho, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou fazer um modelinho aqui, vou usar essa cor. Essa cor aqui é salmão, olha que lindo. Ó, muito bonita essa cor. Gostei muito dessa cor. Bom, então, vou fazer esse tapete aqui. Quero também fazer só com um cone, tá? E se for necessário, vou colocar um, algum detalhezinho de alguma outra cor. Mas é detalhe, tá? Mas antes de eu pôr o detalhezinho, eu vou pesar pra vocês, tá? Se realmente eu for pôr, tá? Não sei ainda bem o certo que eu vou fazer. É, a princípio, eu acho que eu vou fazer jogo de banheiro de novo, que pra mim é o que mais sai. Se eu postar, eu sei que sai mais jogo de banheiro do que de cozinha. Mas eu também quero fazer de cozinha e eu tenho também a pronta entrega de cozinha. Então, eu vou fazer aqui o meu tapete primeiro e vou compartilhando com vocês, tá? Bom, eu, como eu falei no outro vídeo, né, que já deve ter subido aí pra vocês. Como eu vou pra cascavel logo, eu quero levar tudo que eu tenho pronto e eu tô fazendo bastante coisa. Então, por isso que eu tô postando mais vídeo, tô compartilhando mais com vocês. Tô mais presente aqui, quero compartilhar com vocês o que eu tô fazendo, o que eu vou levar, os valores, tudo certinho, tá? O que eu consegui fazer com um cone ou com dois, tá bom? Então, é isso. Então, eu vou fazer o tapete aqui e conforme eu for evoluindo aqui no trabalho, eu volto aqui com vocês. Bom, meninas, voltei aqui com vocês, ó, mostrando aqui pra vocês o tapete. Bom, comecei ontem à noite, como eu falei pra vocês aí no início do vídeo, fiz bem pouco, tá? Agora, pela manhã, dei uma faxina na cozinha e tem uns 20 minutos, acho, que eu peguei aqui no crochê. Eu fiz aqui, ele tava apenas com algumas carreiras, não lembro a quantidade, e fiz o restante pra tá finalizando aqui. Já estou com nove pontos altos. Vou fazer mais uma pra fechar dez pontos altos. Nesse modelinho aqui, eu ia utilizar, meninas, só essa cor, tá? Salmão. Só que eu decidi que eu vou fazer aquele bico russo lá, simples, né? Sem pegar por trás, bem simples, né? Que eu já mostrei aí pra vocês no tapete vermelho, jogo de banheiro, né? Então, eu vou fazer ele, aí eu vou passar o cru, tá? Vou passar o cru ali aonde precisa. Aí, eu não sei se eu faço picôzinho na cor salmão, ou se eu acho outra cor pra fazer. Vou dar uma destacada aí nesse tapete, porque eu gostei bastante da cor aqui que ficou. Então, eu vou ver se eu coloco essa mesma cor no picôzinho ali, né? Só as três correntinhas, né? Na verdade, nem é picô. Ou se eu faço com um rosa mais forte, que eu tenho um rosa bem bonito ali. Eu vou ver aí na hora ali o que que eu vou fazer, mas eu venho mostrando pra vocês. Então, ó, estou aqui com nove pontos altos. Vou fazer a última carreira com dez. Meninas, eu não lembro o nome dos rapazes que postou o vídeo. Eu vi um vídeo sobre calcular. Eu vou deixar esse vídeo, o link desse canal, aqui na descrição, tá? E eu achei muito bacana, porque eu já fiz outros cálculos, de outros links, cálculo que as pessoas ensinam. Eu não gosto de fazer. E esse, a amiga Tânia me mandou. E eu gostei muito, porque ele é a realidade. Lembra? Eu vou pegar aqui pra vocês, pra vocês poderem entender. Lembra aqui que eu postei aqui pra vocês ontem? No caso, hoje, né? Subiu hoje, né? Mas esse vídeo aqui que eu tô gravando vai amanhã, no sábado, né? Então, eu postei o vídeo aqui desse tapete, desse jogo de banheiro hoje, sexta-feira, né? Que foi hoje de manhã. Tá. Meio se perdendo. Aí, eu fui... Como eu tinha a embalagem dele aí tudo certinho, sabia a quantidade que eu gastei, não tinha jogado ainda o rótulozinho fora. Eu fui nessa calculadora que o rapaz tem lá num link específico. Tudo, assisti primeiro o vídeo. De tudo jeitinho que ele mandou, ele... Eu fiz. A pesagem, a quantidade de linha que vem no barbante, o tantinho que sobrou. Ele calcula ali, não precisa você calcular nada. Você só coloca a quantidade ali do cone que vem, o... Vocês entram lá, meninas? Eu vou deixar aqui embaixo e vocês vão entender o que eu tô falando. Então, primeiro assiste o vídeo, daí vocês vão depois lá, porque senão você se perde. Tá. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia vender em torno de 60 a 55? Então. Aí, eu mandei foto pra amiga Tânia. Ela falou pra mim vender por uns 90 reais, porque são três peças. Não importa se foi gastada uma linha ou não. Até porque... Um cone, quer dizer, né? Até porque eu... Eu gastei um cone aqui, sobrou um pouquinho, mas eu abri esse cone, né? E eu tenho que ter lucro também. Isso eu sei, tá, meninas? Tá? E ela falou, ah, a Paty vende por uns 90. Aí, meninas, eu fui lá nesse vídeo dela, né? Fui já pensando, ah, vai ser aquele aplicativo tudo fora da realidade. Mandando aí vender por 150, 140, né? E não, meninas, eu fui lá, coloquei tudo certinho. Lá ele explica se é ponto fácil, tipo, ponto alto, correntinha. Então, esse tapeixe aqui, eu coloquei 50% como ele mandou lá. Se for mais elaborado, 100, 200. Esse 50%, ele fala que é pra você guardar pro seu futuro, né? Tá. Não vamos entrar em detalhes, que vocês vão entrar lá e vocês vão ver. Aí, eu fui lá, entrei, fiz tudo certinho como mandava, passo a passo, como ele orientou. Gente, por incrível que pareça, a amiga Tânia falou pra mim vender por 90 reais. O aplicativo mandou vender por... Deixa eu até pegar aqui, que eu até marquei aqui pra não falar errado. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Pera aí. O aplicativo lá... É aplicativo não que você entra no site, né? O modo de falar fica mais fácil. Mandou eu vender por 85 reais e 47 centavos. O jogo verde musgo, tá? De três peças. Eu falei pra vocês que eu ia vender por 60, 55. Aí, eu comecei a pensar, por que que eu tenho que vender por 60, 55? Sendo que eu abri o cone. Não é algo que eu já tirei. Tudo bem, né? Tá? Vou conseguir tirar lucro? Vou por 60 reais. Aí, eu pensei... Bom, no lugar de vender por 60, já vou deixar aqui pra vocês. Não vou vender por 85. Tô pensando em ofertar por uns 70, tá? Mas, eu vou começar a usar esse aplicativo, porque eu gostei dele. Achei ele bem realista. Ele fala a realidade. Eu achei importante a gente ir lá. Porque a gente vai lá, você coloca a linha, a marca da linha, a quantidade de... O peso que deu a peça toda aqui. Toda a peça, tá? Eu pesei tudo. Os três juntos. Coloquei aqui o que eu gastei, né? Que deu a pesagem. Coloquei tudo, tá? E deu esse valor aqui, tá? Então, se fosse pra eu vender esse valor aqui, eu vendo também, porque não tá caro. São três peças. Como eu comprei essa linha da Eurohome, eu não tenho o costume de usar, né? Então, eu, na minha opinião, não é uma linha que eu gosto de usar. Eu não acho de boa qualidade por fato de passar tinta para outra cor, né? Como aqui só tem uma cor, que é só o verde, então eu vou jogar aí uns setenta reais, tá? Então, eu vou mudar aqui o valor que eu falei no vídeo de hoje pela manhã, sexta-feira, tá? E eu vou vender por uns setenta reais. Vou até fazer a etiquetinha já, já vou colocar aqui pra mim não esquecer, tá bom? Então, tá aí, meninas. Eu voltei aqui, né? Mudei de ideia. Tô explicando o porquê, vou deixar o link aí pra vocês do vídeo, pra vocês irem lá. Gostei muito, muito mesmo, até porque já fui em outros aplicativos, já fui em outros links, era fora da realidade, né? Então, é uma coisa que não me agradava e esse me agradou. Então, por isso, eu vou compartilhar. Coisas boas, a gente compartilha. Então, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então, é isso, tá? Outra coisa, lá no aplicativo, antes de eu pausar aqui pra mim continuar o meu jogo, lá no aplicativo, não ligue pela minha letra que eu fiz bem rapidinho, ele fala, qual é o seu salário, né? Eu estipulei aqui uma base pra mim entender o site lá. Coloquei aqui, mil e quinhentos reais, né? Eu não coloquei o valor aqui do que a gente paga de aluguel, essas coisas, porque não é eu que pago. Então, eu pago só a internet. Mas eu coloquei cinquenta reais da luz, tá? Então, eu joguei duzentos reais na internet, mas eu sei que tem a luz inclusa aqui, que é cinquenta reais, tá? Eu me entendo aqui nos meus bolos. O material que eu queria fazer a base desse tapete aqui, deu treze reais, que eu gastei um cone só. A embalagem, um e cinquenta. Daí, horas trabalhadas, desculpa, trabalhadas. Tá, vamos descer aqui embaixo. Salário, mil e quinhentos. A minha diária sai cinquenta reais, a minha diária, tá? Se for nesse valor de mil e quinhentos. A minha hora trabalhada custa seis reais e trinta e dois, vinte e cinco centavos. Tô olhando pelo celular aqui e tô vendo coisa, só pode, né? A minha hora trabalhada, nesse jogo verde musgo, eu coloquei seis horas, mas eu gastei um pouquinho menos, meninas. Então, se eu gastei seis horas fechado, a minha hora trabalhada geral, de todas essas seis horas, deu trinta e sete reais e cinquenta centavos. Total. Da hora trabalhada, do custo da embalagem e tudo que ele explica lá pra você colocar certinho. Esse trabalho aqui me gerou um custo geral, de mão de obra, linha, tudo, cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos. Aí, lá ele vai pedir, qual foi a dificuldade do trabalho? Esse aqui é um trabalho fácil, porque é só ponto alto, correntinha e ponto baixo pra subir para a próxima carreira, desculpa, carreira. Aí, eu coloquei cinquenta por cento, por isso que chegou nesse valor aqui de oitenta e cinco, tá? Lá, vocês vão entender, não adianta explicar aqui que vai que eu esqueço de alguma coisa, né? E falo alguma coisa errada também. Então, eu vou deixar na descrição aí pra vocês verem, tá? Que é bom a gente compartilha. Então, é isso, meninas, tá? Então, eu vou mudar aqui, vou vender por uns setenta reais as três peças, tá bom? Vim compartilhar aqui com vocês que eu mudei de opinião, mudei de ideia, vou vender por outro valor. Pra vocês não acharem que eu vou vender ali pelos sessenta, tá? Então, eu mudei, tô aqui dando a minha justificativa porque eu mudei. E eu tenho que pensar também que eu tenho que pensar no futuro, que nem ele fala lá. Sempre pensei isso, mas eu nunca colocava em prática. E sim, a gente tem que pensar no futuro, sim, né? Em guardar o dinheirinho ali do nosso crochê, tá? Então, é isso, meninas, tá bom? Então, eu vou finalizar essa outra peça aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, vou pesar, vou colocar o valor do cone, tudo certinho. E eu venho falando pra vocês o que o link lá indicou a venda, tá? Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Vou fazer esse bico aqui que eu falei pra vocês, né? Aquele bico russo, só que mais simples, né? Não pega por trás. Então, eu vou fazer ele. Eu acho que realmente eu vou colocar o cru, né? O cru é certo que eu vou colocar. Aí, eu vou ver se eu faço o picôzinho com essa cor, ou se eu faço com um rosinha mais forte, pra dar uma destacada. Eu não tenho rosa mesclado, eu queria muito ter. Na verdade, eu tenho, mas é muito pouquinho. Eu vou até pegar pra vocês verem depois ali. Não dá. Queria muito fazer. Mas, então, eu vou fazer assim. Passar o cru depois, e eu vou ver se eu faço o picôzinho. É, só as três correntinhas, no caso, tá? As três correntinhas ali, que é o biquinho, né? Se eu faço no rosa mais forte, ou nesse salmão aqui. Mas eu queria dar uma destacada, né? Então, eu acho que eu vou dar uma mudada aí. Tá ficando bem bonito. Eu fiz com dez pontos altos, tá, meninas? E fiz com ponto fechado. E aqui nos intervalinhos, pra ele não virar chapéu, não repuxar, aqui nas duas correntinhas, eu coloquei três pontos altos, ó. Três pontos altos. Então, eu fiz assim, tá? Aqui também, ó. Quer ver, ó? Só aqui, três pontos altos. Nos demais, eu coloquei dois normal, tá? Só na voltinha. E no início da voltinha e no final, tá? Eu coloquei três pontos altos aqui no intervalinho de duas correntinhas. Na lateral, eu coloquei só dois pontos altos, tá bom? Então, ele ficou bem certinho, bem bonito. E tá ficando assim, ó. Gostei bastante. Então, eu vou terminar ele aqui. Quando eu tiver com ele pronto, eu volto mostrando o tapete pra vocês, tá? Eu vou fazer a tampa do vaso também. E se a linha der, porque eu tô fazendo esse tapete um pouquinho mais diferente, não sei se vai dar, tudo a gente tem que tentar e ver se vai dar, né? Como eu vou fazer um pouquinho diferente, vai ficar um pouquinho maiorzinho, vai gastar um pouco mais de linha, eu não sei se vai dar pra fazer o porta-papel, nem que seja com uma unidade também. Mas se der, eu compartilho com vocês. E se não der, eu mostro o tanto de linha que sobrou pra vocês, tá? Porque agora eu tenho uma noção de quanto que gasta um porta-papel de uma unidade. Se sobrar a linha que eu ver que dá, eu faço. Senão, eu já nem pego pra fazer. Porque é ruim também pegar as coisas e isso falta a linha, né? Sendo que eu não tenho mais esse salmão, só tenho esse aqui, tá? Ah, e outra coisa, meninas, esse aqui é um fio 8, tá? Não sei se eu falei pra vocês no início, é fio 8. Bom, meninas, finalizei o tapete, ó. Terminei ele. Terminei esse tapete, era em torno de umas três e pouco, quase quatro horas da tarde. Pausei bastante pra fazer as minhas coisas, estender roupa. E ficou assim, olha que lindo, olha. Olha que lindo que ele ficou. Muito bonito. Ó, olha a cor dele mesmo. Fiz o biquinho. Aí, meninas, sobrou a linha. Eu vou pesar pra ver se vai dar pra mim fazer a tampa do vaso. Até porque esse modelo é diferente, né? E ele é maior que o outro. Eu vou pegar a balança e vou pesar pra vocês. Ó, a pesagem que ele deu. Ele tá pesando 410 gramas, então ele tá pesando bem mais. Só que a gente tem que ver também o bico também, né? Ele é bem generoso aí pro tamanho dele, né? É bem generoso de linha, ele vai bastante linha, né? Então, ele pesou 400. Eita, mudou um pouquinho. 408. Essa balança não tá bem, não. De novo. Olha. Não. Tem algo errado. Ó, agora, 411. Vai entender? Ó, então ficou essa pesagem. Eu vou medir pra vocês agora. Ó, meninas, a medida dele de tamanho ficou com 75 centímetros. E de largura, ficou com 58. Então, ficou com essa medida. Ficou um tamanho bom. Esse fio, meninas, é no fio 8. Esse no fio 6. E esse aqui no fio 8. Então, ele ficou um tamanho muito bom. Agora, eu vou pegar o cone que sobrou o restante da linha e vou mostrar pra vocês. Me sobrou esse tanto de linha aqui, ó. Eu vou ver se dá pra mim fazer a tampa do vaso. Até porque eu tenho o cru e o rosa mais forte aqui. Então, vamos ver se vai dar. Eu vou pesar a outra tampa, que eu tenho um modelinho desse aqui. Eu vou pesar e vou ver. Então, ficou assim. Bom, meninas. Venho aqui mostrar pra vocês. Fiz a tampa do vaso. O tapete eu já mostrei pra vocês. Só que a tampa do vaso tem um detalhe, tá? Então, não deu a linha. Até porque esse modelo, né? Ele é um pouquinho maior. Gasta um pouquinho mais. E eu já imaginava isso. Então, deu pra mim fazer a base aqui do tapete, tá? Deu pra mim fazer o bico. Ó, aqui onde eu passei aqui o bico aqui, no salmão, sobrou mínima coisa. Quase que não dá. Então, amanhã, eu vou... Eu já liguei lá. Tem mais dois cones. Vou pegar só um, né? Então, eu já vou fazer a tampa do vaso e mais um tapetinho, tá? Pra aproveitar a linha e não desperdiçar, né? Então, já vou aproveitar e fazer mais um tapetinho e finalizar a tampa do vaso. Bom, vou mostrar a tampa do vaso aqui pra vocês, ó. A tampa do vaso, então, ó, não deu pra mim fazer nada da tela. Nem sequer começar. Tá? E aqui eu fazia a telinha dele. Então, eu não fiz. Bom. Então, meninas, ó, ficou assim. Ela também, vou fazer a telinha dela bem folgadinha. Aí, num outro vlog de produção, eu mostro pra vocês o resultado que ficou, a quantidade de peças que eu consegui fazer com o outro cone que eu for comprar amanhã, tá bom? Então, esse aqui é fio 8, tá? E aqui, no tapete, meninas, ó, vou até mostrar pra vocês. Ó, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos. E uma de ponto alto todo fechadinho. Aqui no... Na tampa do vaso, eu fiz 2, 4, 6, 8, 9. E os pontos altos aqui. Eu vou pegar a tampa pra mostrar pra vocês. Bom. Bom, meninas. Então, tem a tampa aqui que eu falei pra vocês, ó, que estragou. Aí, eu separei pra mim, fazer as minhas coisas, não ficariam no banheiro, né? Então, ó, olha, fica bem, ó, bem certinho, fica pouca coisa caída aqui, ó. Vou colocar bem certinho. Aí. Ó, fica bem pouca coisa caída aqui, ó. Ó, o biquinho caído. E, ó, aqui, ó. Olha aí. Ó, fica bem pouco caidinho, tá? Então, aqui, meninas, eu fiz com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Eu fiz com 16 correntinhas, tá? No caso, tem 16 pontos altos, né? Que um eu peguei aqui e fiz os pontos altos, os 6 pontos altos. E aqui, eu fiz os 6 pontos altos. Então, eu fiz direto no ponto alto aqui do início do trabalho, tá? Eu não fiz correntinha pra gente iniciar o trabalho, peguei direto no ponto, tá? Então, tem 16 pontos altos aqui pra gente iniciar o nosso trabalho. Ela ficou bem boa o tamanho, gostei bastante. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse, tá? Venho finalizar aqui com vocês. Já que não deu pra mim fazer o restante da tampa, tá? Então, olha o resultado aí, ó. Esse ficou o resultado pra vocês, ó. Ficou esse o resultado, tá? Então, eu não vou fazer a soma lá do aplicativo que eu falei pra vocês, tá? Do link, né? Lá do YouTube, que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Então, eu não vou fazer a pesagem nem nada, porque eu tenho que terminar a peça, né? Mas eu venho no próximo vlog falando pra vocês o valor dessa peça e tudo mais, tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Me digam aí o que vocês acharam desse jogo, tá? Por mais que ele não ficou finalizado. Mas já dá pra ter uma noção de como que ele vai ficar. Olha que lindo, né? Então, comentem bastante aí embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para todos. Sempre que eu postar vídeo, vocês vão receber, tá? Assista o vídeo até o final, porque eu sempre coloco bastante informações da peça, o tamanho, né? Pena que hoje eu não concluí a peça pra dar certinho os detalhes. Mas eu tô colocando bastante coisa no final do vídeo pra vocês. Apesagem, a medida, tudo certinho, tá bom? Então, é isso, meninas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todas vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.